Estamos aqui no auditório da Prefeitura de Caxias, momento em que acontece o seminário Respeitar a Diferença é Viver Sem Violência, que é promovido pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Neste momento estão se apresentando alguns movimentos que defendem movimentos organizados em Caxias, logo depois os profissionais da Defensoria também vão falar. Esse é o núcleo de defesa da mulher e da promoção da população LGBT. O núcleo de defesa da mulher e da população LGBT que está promovendo. Então, sobre a curva de petizia, a gente viu, não se acha como uma escola de trinta, mas o senhor vai dizer que, no ano de tal, tive que criar um banheiro para a trânsito, viajar para a sapatã, para atravestir. Então, isso não é uma coisa da parte da sociedade. Mas quando a gente está no par, o que é a estabelecimento, a gente também é cliente, porque nós também somos consumidores. Nós temos que ser respeitados pelo medo, pelo tratador do medo com respeito. Este seminário visa debater a garantia de direitos na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. O núcleo foi criado em 2018 e desenvolve esse trabalho em cinco cidades do estado do Maranhão, dentre elas Caxias. Hoje está aqui na cidade a assessoria jurídica da Defensoria Pública e também defensores estaduais, além da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e, dentre outras, secretarias. O núcleo nasceu, não vai ser há tanto, é uma financeirurgia, então ela vai continuar sendo bom, porque o que definiu o líder não é o óculos, o que definiu o óculos é o sexo biológico. E hoje em dia a gente está pagando a discussão da presença de um ser como sujeito de uma sociedade. Então não é isso que definiu o líder, se ela é macho ou financeiro biológico.